Olha só, notícia agora aqui no RIC Notícias Dia, mais uma vez uma fumaça em um shopping da capital mobilizou o Corpo de Bombeiros aqui no centro da cidade. Pedro Talim vem com esse detalhe, essa informação pra gente. Foi um princípio de incêndio, algum ferido? Traz essa informação pra gente, por favor. Foi isso, escola. Um princípio de incêndio na tubulação ali, passando em cima de um restaurante. Muita fumaça, inclusive, foi precipitível até do lado de fora do shopping e a praça de alimentação ali ficou tomada pela fumaça desse princípio de incêndio. Os bombeiros foram acionados, mas a própria brigada de incêndio ali do shopping conseguiu conter ali esse fogo e não teve nenhum ferido. Que bom que foi só um susto aqui na capital.